Eita que hoje ela tá que tá galera, ó o tanto, ó, coisa mais linda de Deus Oh glória, Senhor, ó Jesus Cristo Olha que coisa mais linda hoje, ó Olha o tanto que a água subiu hoje, ó galera Manda chuva, Senhor Jesus Cristo Oh glória de Deus Olha o tanto, ó Pra quem tava se reclamando de chuva, galera Olha aí a beleza Jesus é bom e é maravilhoso E ele manda tudo na hora certa Olha aí a beleza